És o dono dos meus dias Sempre comigo, todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento És o dono dos meus dias Sempre comigo, todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento E se eu me desviar, fala comigo, Senhor Com todo teu amor Não me importa a hora ou lugar Que toda a vida em mim Seja pra te adorar Vejo, sinto, peso para o teu louvor Choro, canto, vivo para ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo que sou é teu Tudo que quero ser é teu O meu prazer está em ti Que meu louvor alegre a ti Tudo que sou é teu Tudo que sou é teu Seja teu Então meu prazer está em ti Que meu louvor alegre a ti Para o teu louvor Para o teu louvor Choro, canto, vivo para ti, Senhor Beijo, faço para ti, Senhor Beijo, canto, vivo para ti, Senhor Vejo, sinto, engano, amo forra Choro, conto, vivo para Ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Dono dos meus dias Dono dos meus dias